Desde terça da semana passada, a Escola de Ensino Médio do Piquiri recebe atenção e ocupação da equipe de profissionais da FF Engenharia e Construção. O pátio, que por muito tempo passou por abandono e foi até mesmo área para pasto de ovelhas e vacas, passou por limpeza e essa semana recebe tapumes no entorno. O pontapé inicial está sendo dado por sete trabalhadores, mas segundo o mestre de obras, Darcy Neitsky, a meta é cumprir o cronograma e concluir as obras em até quatro meses. Por isso, nos próximos dias, três frentes de trabalho entrarão em atividade. Quando nós tiver cancha que nós podemos trabalhar com mais pessoal, a gente vai botar mais efetivos para a obra em quatro meses estar pronta. Não estava no projeto, mas praticamente todo o pátio da escola vai ter que passar por um aterramento de cerca de 70 centímetros de altura. Isso em função das infiltrações e de muita umidade. Mas uma preocupação está fora do pátio da escola. É essa valeta aqui, que antigamente atravessava o pátio da escola, foi desviada e que teria de já ter sido canalizada pela prefeitura. É que durante a limpeza do pátio, a equipe se deparou com muita umidade, alagamentos e detectou que o terreno está num nível muito baixo, propício para inundações em tempos de chuva. E essa condição vai exigir algo que não consta no projeto. Uma base de aterro em toda a área. O aterro do perímetro da obra, a empreiteira vai fazer. É, quando a gente começou a fazer a limpeza do pátio, a gente deparou que tem bastante dificuldade, assim, falta aterro. Está muito baixo, então deve ser aterrado. Mas como a gente já falou com o fiscal, a gente vai fazer o aterro dentro da obra. Quanto ao restante, a gente vai esperar. Mas na obra em si, vai ser todo colocado aterro para dar sequência no serviço. A finalização do aterro seria uma segunda etapa? É, isso teremos que esperar, né, até a resposta que vem a nós, né. Então, mais dentro da construção, a gente vai fazer o aterro. Não é feito um levantamento bem, né, depois quando a gente começa a trabalhar, a gente vê as dificuldades que apresenta. Mas a gente tem que resolver, não adianta nós querer empurrar. Nós temos que resolver o que pode ser feito. As marcações do terreno revelam a futura configuração do prédio, que terá também refeitório, cozinha, casa de máquinas, quadra de esportes, um novo elevador por fora do prédio, que junto a uma escadaria de acesso, complementará o conjunto de acessibilidade ao piso superior. Esse container, que seria utilizado como refeitório e cozinha, caso a escola funcionasse em situação de emergencialidade, será removido. Na etapa final, também está previsto a atualização do plano de prevenção e combate a incêndio, pintura interna e troca de portas atingidas pelas enchentes e reposição de quase 100 vidros quebrados. Durante todo o processo de encampação pela ampliação e pelo funcionamento aqui da escola de ensino médio da Vila Piquiri, o Tiago foi uma das pessoas que esteve à frente, batalhando até porque ele queria muito finalizar o ensino médio aqui na escola. Não conseguiu, ele terminou o ensino médio no ano passado. Mas está aqui, Tiago. As obras estão finalmente começando. Qual é o teu sentimento com relação a tudo isso? O sentimento é que pena não ter acontecido antes, quando nós estávamos na batalha, sempre da luta, pedindo a escola do Piquiri, não ter acontecido antes. Mas agora nós chegar e olhar e ver que está andando, andando as obras, é muito bom. Mas nós queremos que termine a obra e o mais rápido possível começam as aulas para os nossos colegas, para os amigos que ficam, que vêem esses locos lá do Seu dos Peixotes, na mineração, passando dificuldade para ir para a cachoeira, que consigam estudar aqui mais rápido e mais perto para melhores condições escolares. Tem alunos que viajam quatro horas para ir, quatro horas para vir, e que aqui pode viajar meia hora dali do Seu dos Peixotes aqui, vai melhorar a condição de vida dos alunos e o bem-estar dos alunos também. Olha, eu até estou faceiro, porque essa obra faz quanto tempo está parado, e agora está começando, diz que agora vai começar a obra, e aí parece que até o ano que vem, se eles quiserem, vai funcionar o colégio aí. Próximo ano que vai entrar agora, acho que vai funcionar. Tem os filhos em idade escolar? Não, meus filhos estão todos formados, eu tenho neto. Os netos vão começar agora, daqui mais uns três, quatro anos, começam nos outros colégios, né? Disposem para esse colégio aí, esse colégio para nós é muito importante esse colégio.